Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Plano Notícias. Na manhã de ontem, a Secretaria de Saúde, através de uma parceria com a PUC Minas, entregou para a Santa Casa de Poços de Caldas cinco respiradores de alta tecnologia para o tratamento de pacientes internados na UTI acometidos pela Covid-19. O ato contou com a presença de representantes da Universidade, do Hospital e da Secretaria de Saúde. Os aparelhos serão utilizados neste momento para o tratamento de pacientes com Covid-19 e depois darão suporte ao hospital para tratamento de outras enfermidades. Para o Secretário Municipal de Saúde, Carlos Moscone, a doação dos respiradores é muito importante, pois são de muita qualidade e o que melhora o nível da saúde na cidade. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em baixa, cotado a R$ 5,36, variação negativa de 1,21%. O euro também fechou dia em baixa, cotado a R$ 6,43, variação negativa de 1,33%. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. O Plano Notícias termina aqui. 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 Tchau, tchau.